Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Quinta-feira, dia 10 de setembro, aulinha de matemática. Vamos lá? Turminha, hoje nós não vamos usar a coxila. A Pro está passando aqui pra vocês, na louça, uns exercícios de revisão. Eu comentei ontem na colhida, né, que a semana que vem nós teremos as avaliações bimestrais lá pelo Google Forms, lembram? Então, a Pro, hoje e amanhã, estará trabalhando, revisando, principalmente de matemática com vocês, do conteúdo que será aplicado nas avaliações, tá? Turminha, pras nossas avaliações de matemática, o conteúdo vai ser toda essa parte aí de números decimais, a partir da página 167, a unidade 9 aí da apostila de vocês, ok? Então, hoje a Pro vai fazer essa revisão aqui. Então, vocês peguem o caderninho que vocês têm aí, que vocês estão atuados a fazerem as atividades, coloquem o cabeçalho, a data de hoje, né, colégio base, a data de hoje, 10 de setembro, né, de 2020, e escrevam isso aqui, ó, exercícios de revisão, números decimais. Aí, vocês vão copiar esses três exercícios e resolverem aí, ok? O primeiro exercício, transforme as frações em números decimais. Então, eu coloquei aqui cinco frações, vocês vão transformá-las em números decimais, ok? Esse conteúdo está lá na página 167 da apostila de vocês, ok? Aqui nós temos cinco décimos. Como que fica cinco décimos em números decimais, ok? Depois nós temos 31 centésimos, 54 centésimos, 146 centésimos e 62 centésimos. E como que fica esses números em números decimais, né? O outro exercício, turminha, transforme os números decimais em frações. Então, esse aqui é o contrário. Vocês vão transformar eles, eles estão em decimais, vocês vão transformá-los em frações, ok? Como que vocês transformam cada um deles em frações, tá? E o terceiro exercício, escreva como se lê. Então, aqui vocês podem, aqui eu copiei um ao lado do outro, mas podem copiar um abaixo do outro para vocês escreverem na frente a leitura, tá? Aqui ó, 0,02. Nós temos aqui dois, duas casas depois da vírgula, dois centésimos, certo? Aqui ó, 1,3, depois 12,005, depois 0,008 e 4,27. Então, copia um e abaixo do outro e escrevam como se lê cada um deles, ok? Então, turminha, essa revisão é justamente para fixar aí o conteúdo para vocês estarem fazendo as avaliações da semana que vem, ok? Qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp, que a Pro aí auxilia, tá? Então, façam aí essas atividades no caderninho, com capricho, atenção. Lembrando de, pula a linha quando fazer uma atividade, fez o primeiro exercício, pula a linha para fazer o segundo, para não ficar aquelas atividades todas amontoadas, porque fica difícil para a Pro estar visualizando depois as fotos e estar corrigindo, ok? Posso contar com vocês aí com capricho, com atenção, tá? E qualquer coisa, me chamem no WhatsApp, tá? Faço então as atividades, amanhã a Pro corrige essas atividades na aula de amanhã e passo mais algumas para vocês aí revisarem. Combinado? Um beijão, até daqui a pouco na nossa próxima aula.